Olá pessoal, hoje vamos falar sobre vitamina D. Sobretudo sobre vitamina D3. E antes eu queria agradecer por esse assunto, foi o senhor Evandro de João Pessoa. Meu querido amigo, obrigado por esse assunto. E agradeço também a sobrinha do senhor Fernando e Gui Gué, que vieram de São Paulo e foi indicado pela sobrinha do Japão. Estou assistindo o meu vídeo, obrigado pela confiança, e estou recebendo muitas pessoas de fora, de Paraná, de outras cidades, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul... Que as pessoas vieram pela confiança do meu tratamento, agradecer muito. E que realmente as pessoas ficaram muito felizes, e estou com mais tempo, então vamos falar sobre vitamina D3. A primeira coisa é que tem muita informação sobre vitamina D3. O meu conhecimento também veio de um professor chamado Michael Hollick, um médico americano que começou a escrever, 10 anos atrás, tudo sobre vitamina D. Na opinião dele, quase 90% de doenças podem ser evitadas pela vitamina D. E por isso os americanos nos Estados Unidos começaram, 10, 15 anos atrás, segundo ele, começaram a colocar na agua. Só que a vitamina D é óleo solúvel, é liposolúvel, não sei como fizeram essa combinação dentro da agua. Bom, a questão é, a pessoa pergunta, mas como será que estou faltando, e como eu vou saber se estou faltando? E que vitamina D, na verdade, hoje pode ser considerada como hormônio, não é mais vitamina. E ainda, só que pelos laboratórios são muito controversos, quando você faz exame normal tem que ser mais de 30 nanogramas, mas, pelas pesquisas, a pessoa precisa mais de 40 para ser normal, para ficar bem, até pode ficar 100 nanogramas. Então, quando a pessoa fala, mas não esta faltando, será que eu preciso complementar, ou como complementar a vitamina D3? Então, tem 5 sintomas principais que você pode suspeitar, claro que tem muito mais. A primeira pessoa, diabetes, pressão alta, já é um grande suspeito, mas, já virou, parece que todo mundo, virou epidemia no Brasil, todo mundo que tem diabetes, pressão alta, é muito comum. E, além disso, o que eu posso suspeitar? A primeira coisa, aquela pessoa sempre resfriada, sabe aquela pessoa que fica gripada, uma semana, duas semanas, depois fica gripada de novo, sempre esta torcendo, com o nariz entupido, parece a vida inteira, um ano inteiro fica aquele jeito. Fica bem, fica mais doente do que bem, então, provavelmente a imunidade é muito baixa. O primeiro suspeito é a vitamina D, falta de vitamina D, e que aumenta a imunidade. O segundo suspeito é aquela pessoa que tem fadiga, cansaço, cansaço crônico, fadiga, muitas pessoas falam que isso é estresse, mas pode ser falta de vitamina D. Porque a vitamina D participa da produção de energia, ok? Então, são duas coisas, a primeira, sempre esta gripada, resfriada, aumenta a imunidade, a outra, pode ter produção de energia. Então, fadiga crônica, sempre esta cansada. A terceira, aquela pessoa pode sentir dor, sabe que dor no osso, na articulação, dor de coluna, dor muscular também, pode parecer que levanta de manhã e dói o corpo inteiro. Quando você tem essa dor no corpo inteiro, o primeiro suspeito pode suspeitar falta de vitamina D, ok? Então, são 3 sintomas, a quarta pode ser aquela pessoa que tem depressão, então, quando você sobra depressão, e aparentemente não tem motivo de dormir o dia inteiro, provavelmente você esta faltando vitamina D também, ok? Então, esses 4 sintomas que você pode pensar, e o quinto é cicatrização, você fez cirurgia, ficou 1 mês sem cicatrizar, isso não é normal. Um machucado, não é normal, 5 dias você tem que cicatrizar. Se você não esta cicatrizando, provavelmente esta falta de vitamina D, porque a vitamina D age com vitamina K. Então, a vitamina D, tem pessoas que diz que é tão importante a vitamina D, que participa de quase 270 genes, quase 10% de inspeção genética precisa de inspeção pela vitamina D. Por isso que hoje, se age o hormônio, porque as vitaminas são absorvidas, viram externas. E a vitamina D, os hormônios são produzidos pelo próprio organismo, então, a vitamina D pode ser produzida pelo coração ou pela pele. Por isso, como que faz a fixação, até a produção, mesmo que você esteja tomando suplementos, você precisa tomar sol para fixar. Mas, tem pessoas que falam, mas e outros lugares que não tem luz do sol, tipo Canadá, Estados Unidos, China, que as crianças normalmente tomam injeção. Então, é injetável. Nessa situação, não precisa mais tomar sol, porque não tem sol na Finlândia. Então, vamos falar como nós, como fazer, se você consegue produzir vitamina D, você precisa tomar sol no meio dia, mais ou menos entre 10 horas da manhã, até 3 horas da tarde, nessa faixa é ultravioleta B, não é UVA, é UVB. Então, nessa parte que o sol consegue penetrar na terra, o sol de manhã, antes das 10 horas, e depois de 3 horas, ele tem um ângulo, esse ângulo ele escapa, essa ultravioleta escapa pela atmosfera. Então, ele fica dentro, tem que ser quase vertical, só que pode ter câncer de pele. A pessoa fala, mas tem muitas provas, muitas pesquisas, que o sol de hoje não é mesmo sol. Não é? A camada de ozônio já quebrou, o sol é muito agressivo. Antigamente você andava na praia, ninguém usava protetor solar, hoje não dá. Realmente não pode. Então, e a nossa lâmpada, também queima a pele. Então, as pessoas sempre colocam protetor solar, então tem esse impasse. As pessoas perguntam, como é que faz? Então, antigamente você lembra, a criança tomava 1 colher de óleo de bacalhau. Aquilo tem 1500 unidades. A gente só precisa entre 400, 600, 1000. Vamos colocar uma dosagem maior, é 1000 unidades. 1000 unidades, você toma 1 colher de óleo de bacalhau, fico de bacalhau, já é suficiente. Tem pessoas que comem salmão, comem sardim, mas isso é muito pouco, tem 300, 360 unidades. 100g desses felés. Então, você pelo menos toma 3 felés. Todo dia, é bastante coisa. Então, é mais simples, mais fácil. Você compra suplemento. Vitamina D3, que é a colicociferol. Essa vitamina D3, tem adeira D3, AD forte... Todas essas tem a tepura... Normalmente você toma quantas quantidades? 1 a 3 gotas por dia. 1 a 3 gotas por dia. Isso por quê? Isso você pode prevenir câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão... Tem muitos cânceres que podem ser prevenidos. Então, a saúde, a alergia também prevê. E AD também prevê problemas cardíacos. Ele fortalece músculos do coração. Então, ele fortalece força muscular. Então, o coração fica mais forte. Além da fixação de cálcio e fosfato. Então, tem muito mais. Quem quer ler esse livro de vitamina D... Sobre o professor Michael Horick... Segundo ele, quase 90% da doença do mundo... Que pode ser resolvida pela vitamina D. Então, é muito. A pessoa que não quer tomar suplementos dessa vitamina D... Pode tomar só. 10... 20 minutos fica pelado. Você consegue 8000 unidades. Mas, ninguém faz isso. Então... Normalmente usa shorts, deixa as pernas... Os braços... Dessas você não precisa tomar 30 minutos. Ou então, fica menos quantidade. Mas, 10, 15 minutos por dia... A pessoa fala, posso tomar no fim da semana? Pode sim. Se você toma meia hora, duas vezes por semana... Também pode ter o equivalente de 7, 8 mil por semana. De unidade. Então, já dá 1000 por dia. Mas, é cumulativo. Não é... A falta um dia, esquecer um dia, não tem problema. Então... Estou explicando para vocês... Todas essas situações. Como que você pode ajudar... A adquirir essa vitamina D. Que tem muita informação... E ao mesmo tempo... A pessoa não sabe como fazer. Então, a pessoa tomando esses olhinhos... Já não precisa tomar sol. Então, se você não precisa tomar sol... Toma os olhinhos todos os dias. Mas, para fixar melhor... Quem tem problema de fígado... Do rins... Ainda, você mesmo tomando suplemento... Precisa tomar sol. Então, a pessoa fala, como assim? Ele não é estável. Não é fixado. Então, através dessa ultravioleta pela pele... Pode fixar melhor. Não é? É sempre... Mesmo que coloque calciferol... Ainda é pro calciferol. Não é calciferol de verdade. Mas, as pessoas de outros países... Quando não tem muito sol... Eles tomam mesmo todos os dias... Provavelmente mil unidades por dia. É uma recomendação... Pelo Estados Unidos e Canadá. Não é? E tem outra questão... A pessoa sempre pergunta... Sobre essas vitaminas T3... O que ele pode fazer? O que pode prevenir? E por que estou tomando? Então, quase todas as doenças... Ele consegue prevenir. É como se fosse um hormônio. Não é mais vitamina. Não é questão de... Ah, eu não preciso... Engraçado, o Brasil... Uma pesquisa mostra que quanto mais próximo ao Equador... As doenças ficam menos. Principalmente com câncer. Então, pode ser relacionado muito pelo sol. A pessoa fala, mas o Brasil tem muito sol. Mas, a gente usa muito protetor solar. Tem uma pesquisa fluminense... Faculdade Fluminense... Mostrou que cariocas... Que tem mais sol. Toma mais sol no Brasil. 63% das pessoas... Falta de vitamina D no sangue. Não é suficiente. Tem menos de 30 ng por ml. Então, é bastante grave. É bastante sério. Não é? Dessas partes. Então... Você vai entender que... É preciso... Se você toma sol todo dia. Pelo menos 2 semanas, meia hora... Você não precisa. E o que mais tem vitamina D também? Os peixes... A gente fala fígado de bacalhau. O fígado em geral... Normalmente é fruto do mar que tem mais vitamina D. E quem não consegue ter tanta vitamina D... Então, você precisa tomar sol. Quem não quer tomar sol... Então, precisa ter suplemento dessas vitaminas. Dessas vitamina D, ok? Só para esclarecer mais essa situação... Para você ter uma saúde mais saudável. Mais uma vez, obrigado por assistir, pela divulgação, pelo compartilhamento... Que a gente faça um mundo melhor... Por ter uma saúde perfeita... E sempre jovem. Obrigado.